...de Petrolina, o trabalho que educa e não para de transformar e também da rádio oficial, Grande Rio FM é hora, é hora, é hora dele o Wesley Safadão! E aí Tchau, tchau. Tchau. Eu jurei dar amor pra alguém e ela jurou me amar também, mas me deixou jogado e chorando. Mas eu não sei viver num mundo assim, e quem quiser tomar conta de mim, eu estou aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.